Boa tarde a todos, a todes, a todas. É uma alegria imensa receber o Ailton Krenak. O nosso departamento de arquitetura e urbanismo está fazendo 20 anos. Agora. 20 anos. Aniversário. Aniversário. Eu não posso imaginar um presente maior do que ter a presença aqui do Ailton Krenak. A arquitetura foi sempre associada à construção do Ailton Krenak e à construção de um futuro que nunca chegava. E a gente hoje se pergunta qual pode ser a contribuição da arquitetura para adiar o fim do mundo. Vamos pensar isso juntos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a todos e todas. Tá bom. Eu acho que a Ailton Krenak dispensa qualquer apresentação. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ele. Obrigado, Ailton. Obrigado, querido. Boa tarde. Olha, está tão bonito esse jardim de gente. Depois continua a paisagem ao nosso entorno. Mas o primeiro jardim que eu avisto é de essa presença tão acolhedora que a qualquer pessoa honra muito e enche alguém de alegria. é como voar na floresta e estar com vocês aqui numa das nossas metrópoles mais atraentes do continente. Para falar de arquitetura, de urbanismo, falar desse ofício de muitos de vocês, arquiteto, é um desafio imenso e pode também expressar um certo atrevimento meu. Nesses pilotis, nessas estruturas impressionantes que a engenharia, a arquitetura aprenderam a erguer, pensar sobre as nossas cidades é também agradável. Porque nós podíamos estar dentro da floresta e a floresta também tem estruturas magníficas, algumas muito arrojadas, algumas milenares. Eu creio que vocês já ouviram a história de um pau-brasil, que ficou escondido na região de Monte Pascual e que foi achado. E quando foram fazer a datação dele, estimam que ele tenha mais de 600 anos. E dizem que, 100 anos antes dos europeus chegarem na nossa praia, ele já estava lá. Essa antiguidade de uma árvore, ela podia ser o parâmetro para a nossa conversa. A antiguidade de uma árvore. Quantos de nós se imagina vivendo 300 anos? 500 anos, experimentando, estar durando esse tempo todo? Nós não duramos tanto, mas nós sonhamos com cidades eternas. Eu acho uma revelação interessante que a cidade, uma das cidades mais antigas do mundo, se atribui a essa condição. Roma é a cidade eterna, não é isso? Cidades. Cidades. Atenas. Bagdá. Cidades. Nós estamos fazendo uma longa trilha pelo corpo da Terra, impregnando o corpo da Terra de estruturas que são exclusivamente do interesse do humano. Esse antropocentrismo, essa razão exclusivamente humana, ela destitui o território de árvores. De outros organismos que nós, durante muito tempo, ignoramos até a sua existência. E quando eles foram percebidos, e passaram a fazer parte dos catálogos de botânica, de outros estudos, nós continuamos achando que eles são coisas. Então, o máximo que nós nos permitimos foi acreditar que, além de nós, os humanos, existam também coisas. Nós somos. E as outras, coisas. É muita arrogância antropocêntrica acreditar que, tudo mais além dos humanos, são coisas. A floresta é coisa, os rios são coisas, o chão é coisa. O tratamento que nós damos para as nossas águas, para os nossos rios. Os nossos rios, a maioria deles, estão ocultos sobre lajes, pistas e placas de concreto. Eu não podia deixar de mencionar essa fantástica conquista de nós, os humanos, que é o concreto. Parece que os arquitetos adoram concreto. Pelo menos, os mais antigos, aqueles da geração do Niemeyer. Os mais novinhos, talvez, já começaram a desconfiar que nem tudo é tão concreto. E que tudo que é pesado pode impregnar a nossa trilha na Terra de obstáculos que a gente não vai conseguir depois resolver. Será que nós conseguimos fazer a floresta se insurgir de dentro do cimento? Será que nós conseguimos imaginar uma floresta brotando debaixo do chão, se expressando também como uma estrutura que nós podemos apreciar, conviver com ela de maneira amorosa e entender que a cidade não tem que ser o outro lado negativo da floresta. Que a cidade pode experimentar ser floresta. Imaginar uma primavera nos trópicos, para citar o nome do nosso encontro, onde a experiência deixa de ser exclusivamente política, porque essa primavera faz referência a outras que não foram nos trópicos, mas que elas eram exclusivamente políticas. Como que a gente pode experimentar uma primavera nos trópicos, onde nós invocamos seres não humanos, para partilhar essa experiência? Produzir uma experiência que não é só política no sentido de fazer a política dos homens, e das mulheres, e de todos os gêneros, Mas fazer uma cosmopolítica, aquela que integra tudo o que é vivo, todos os seres, uma cidade que não é feita somente para os humanos, uma cidade atravessada por sentidos, uma cidade permeável, evocando o nosso querido Oiticica. O Hélio Oiticica gostava de coisas permeáveis. Por que o Rio não se interessou por fazer cidades permeáveis? Se inspirando nessas visões, e já que nós estamos nos trópicos, cidades mais tropicalistas, cidades mais tropicais, nós continuamos muito influenciados pela arquitetura que é feita na Europa e nos Estados Unidos. Eu fiz um comentário sobre as nossas habitações, que deixam de ser horizontais e passam a querer arranhar o céu. Essa expressão que parece antiga, arranha-céus, ela criou muita expectativa de que nós pudéssemos continuar nos expandindo, não mais conhecendo os lugares e nos espalhando pelos territórios, mas nos concentrando nessas metrópoles. As metrópoles, elas têm se constituído em verdadeiros sumidoros de energia no corpo da Terra. Toda metrópole suga energia do seu entorno. Água, comida, materiais para processar tudo o que nós precisamos para o nosso bem-estar. Nós adoramos o bem-estar. Só que a gente não olha de onde nós tiramos a energia que acende a lâmpada. Na maioria das vezes, a gente não relaciona isso com a predação de rios e florestas. O rio Xingu, a Volta Grande, Belo Monte, Altamira. Se a gente for fazer uma citação evocando nomes de lugares, de rios e situações, nós vamos ver que a gente vai constituir uma narrativa com uma marca extremamente pesada sobre os territórios por onde isso passa. O complexo hidrelétrico de Belo Monte, ele destituiu da vida, da experiência de fruição da vida, comunidades que caçavam, pescavam, comiam açaí, tiravam bacaba, pegavam suas palmeiras, faziam seus assoalhos, construíam suas casas. De repente, eles não têm mais casa, não têm mais peixe, não têm mais rio, não têm mais nada, mas eles têm um assentamento que a Eletronorte e as empreiteiras fizeram para eles num lugar inóspito, para eles aprenderem a habitar coisas que chamam de casa. Casa. Ora, se a gente consegue transformar um lugar de floresta tão maravilhoso num lugar sem solução, insolúvel, talvez a gente devesse considerar a contrapartida de transformar as cidades em lugares habitáveis. Habitáveis não somente para os humanos, habitáveis também para os outros seres, aqueles que nós estamos disputando com eles, a floresta, o oxigênio, a água, os alimentos. A nossa hiperconcentração urbana está fazendo com que a cidade se torne uma espécie de sumidouros de energia. Quando a gente pensa naqueles 4F lá, tem alguém que lembra o que são os 4F? O povo que adora seguir a cartilha dos objetivos no milênio, das ODS, eles ficam bem relacionados com esse vocabulário, de considerar que comida, energia, o que mais? Tem uns outros dois aí, que são essenciais para manter esse modo urbano de existirmos. Nós precisamos cada vez mais de mais energia, precisamos cada vez mais de mais materiais para dar conta da transformação que nós exigimos como condição para a gente poder estar todo dia andando por aí, tomando remédio, comendo e se deslocando. Olha que simplificação que eu estou propondo. O que nós, os humanos, andamos fazendo por aí? A gente se junta aos milhões em grandes metrópoles e comemos, tomamos remédio e nos deslocamos. Basicamente é o que a gente faz. Então, por que essa coisa tão dura? Por que esse concreto tão pesado, se a nossa duração é tão efêmera e se os lugares por onde nós passamos poderiam todos eles ser penetráveis, habitados, permeáveis, experimentáveis e nada duráveis? É claro que um empreiteiro não gostaria de ouvir isso. Eles iam dizer, mas nós temos que fazer coisas que duram muito. A gente tem que fazer um conjunto que dure 200 anos, que seja eterno. Nós temos que fazer cidades eternas. Mas a pergunta é, nós somos por acaso? Nós temos uma duração que justifica a gente projetar essas coisas para os nossos filhos, para os nossos netos e para os netos dos nossos tataranetos como se fosse um destino? Se o nosso destino não é marcado por uma espécie assim de imutável condição, por que a gente não experimenta, então, habitar de diferentes maneiras o mundo? Por que nós temos que ter essas metrópoles que é a cara de um e o focinho da outra? Eu fui a primeira vez ao Japão na década de 80. Eu fiquei apaixonado com aquelas arquiteturas que pousam sobre a terra em cima de pequenos apoios. Aqui nós estamos nesse lugar agradável, mas que não renunciou a essas estruturas que evocam os pilotis das casinhas, mas que, na verdade, é só na imagem, porque o peso, a forma, a coisa toda é muito arrogante. Aquelas casas que pousam sobre a terra como se fossem pássaros, aquelas estruturas me fez admirar muito o fato de uma cultura milenar japonesa perseverar ao longo de muitas e muitas gerações habitando aqueles lugares agradáveis, maravilhosos, que caberia dizer deles sustentáveis. Mas nem para aqueles eu daria essa qualidade, porque nada que nós, os humanos, fazemos é sustentável. Nós somos insustentáveis. Não é à toa que tem aquele livro maravilhoso que fala sobre a insustentável leveza de ser. Ora, que onda é essa? Nós somos insustentáveis e vamos produzir coisas sustentáveis? Um pé de limão não dá laranja. Se alguém conseguir tirar a laranja do pé de limão aí, traz para a gente fazer um suco. Como nós vamos transformar essa espécie de espelhamento das metrópoles do mundo, se as nossas universidades, todo ano, despejam no mercado do trabalho milhares de engenheiros, arquitetos, urbanistas, que são ensinados a reproduzir o modo de operar metrópoles no mundo. Eles vão dizer, bom, eu tenho que continuar fazendo o que o Niemeyer fazia. Eu tenho que continuar fazendo... Como é que é o nome daquele nosso querido arquiteto paulista? Aquele mestre. A gente tem que fazer o que o Paulo Mendes da Rocha fazia. A gente tem que fazer o que o nosso melhor professor ensina. A gente tem que continuar fazendo ferro, cimento e concreto. Eles podiam fazer poesia concreta. Agora que eu já fiz um discurso provocativo, eu vou pedir licença a vocês para eu me sentar nesse banco que balança. Me utilizando desse microfone que permite a gente conversar com uma multidão dessa sem gritar e parar de gritar. É claro que quando nós encontramos mais de 100, 200 pessoas, nós ficamos querendo usar um megafone, um alto-falante, porque ao nosso redor o barulho é tanto que nós perdemos também a capacidade de ouvir, de conversar gentilmente uns com os outros. Se a ideia das cidades era nos proporcionar aquilo que se chama sociabilidade, e que tem um outro termo que quase que é invocado como sinônimo, que é civilidade, nós estamos nas grandes metrópoles ficando antissociais e incivilizadas. porque o corpo da cidade é bruto. O corpo da cidade induz a uma separação, a uma segregação. Em primeiro lugar, uma segregação econômica, de classe, social. Se nós olharmos aqui, quem somos nós que estamos aqui, a gente vai ver que nós somos um corpo mais ou menos homogêneo. Black is beautiful. Nós podemos imaginar uma primavera nos trópicos, nós podemos imaginar uma primavera nos trópicos, inclusive porque já é setembro. As árvores vão começar a desenhar a primavera. Mesmo que a gente não pense nisso, as árvores vão produzir a primavera. O jardim, a floresta, tudo vai florestar. E eu gostaria de imaginar com vocês a possibilidade de um enunciado de, assim como nós temos a experiência da cidadania, a gente imaginar uma florestania. quando o Chico Mendes fez a campanha na Amazônia para criar as reservas extrativistas, eu tive o presente de andar com ele, conhecer a ele, até que ele fosse despachado da floresta para outras florestas. Os Yanomami dizem que depois do céu, esse céu cheio de estrelas, tem um outro céu, e em cima daquele outro céu tem floresta. Tem uma floresta. Essa imagem da floresta, nas costas do céu, como diz o Kopenawa Yanomami, ela anuncia uma esperança tão fantástica que é a possibilidade que eu acredito de a gente articular cidadania com florestania. Cidadania com florestania. Será que a gente podia criar nos cursos de engenharia uma disciplina chamada florestania? A gente podia chamar o Antônio Nobre, podia chamar algumas outras, a Emanuele Costa, podia chamar o Jeremi Nabe, podia chamar alguns dos nossos, o Fábio Escarano, a gente podia convidar uma porção de gente daqui e de outros lugares para contribuir com a proposta de uma disciplina na engenharia, que seria florestania. Ela deveria trazer temas que são pensados como ecologia, por exemplo, hidrografia, hidrologia e outras coisas que não são exclusivamente aquelas aplicadas na superestrutura de edificar cidades, mas na possibilidade de abrir frestas, furar o muro das cidades. Porque é interessante nós pensarmos que, do ponto de vista epistemológico, a instituição cidade, ela nasce da primeira intenção de nos defender de alguém. É uma muralha, uma cidadela, uma cidadela, uma muralha, um quartel. Uma cidadela, uma muralha, um quartel. As cidades antigas precisavam de muralhas para se proteger de um eventual ataque inimigo. As cidades do mundo foram se eternizando. As paisagens foram se tornando descartáveis. E é por isso que, ao redor da capital de Minas Gerais, chamada Belo Horizonte, um lugar que parece que foi o Mário de Andrade, que chamou de Triste Horizonte, ou foi o Tom Jobim, um dos dois. E todos os dois teriam razão. Aquelas serras, aquelas montanhas que os mineiros se vangloriavam de ser as suas proteções, as mineradoras já comeram. Comeram aquelas montanhas. Elas estão deixando uma espécie de outdoor, uma imagem da Serra do Curral, que, nesse momento, está sendo disputada à tapa para ver quem é que vai comer a Serra do Curral. Então, a gente podia lançar uma pergunta ao futuro. Quem vai comer a Serra do Curral? Bolsonaro. F, Zema? Marque as alternativas. A, B, C, D, F. Quem pode, hoje, contribuir de alguma maneira para cessar o leilão das serras em torno da capital? Nós nos embalamos numa economia extrativista que toda a ciência e todo o conhecimento ainda não conseguiu superar. Parece que nós temos dois desafios pela frente. Um deles é superar o extrativismo e o segundo é furar o muro das cidades. Ora, se os nossos ancestrais construíam cidade para se defender do inimigo, faz muito tempo que o inimigo está dentro de casa. E a pergunta é por que nós estamos presos aqui dentro? Se a gente podia estar lá fora. O sol bate lá fora. Então, nós temos que pensar muito sobre essa narrativa que faz a gente se encaixotar e ver se nós somos capazes de lançar o lema. Fujam dessa caixa de concreto. Tem uma revista chamada Piseagrama onde está na edição atual um texto que eu contribuí para que ele tivesse aquela configuração. ele é uma convocatória saiam da caixa de cimento que pode ser também fujam da caixa de concreto. Ora, que fixação é essa que a gente tem nessas estruturas que duram a vida inteira enquanto nós duramos tão pouco? que fúria proprietária é essa? Isso tem tudo a ver com patrimônio no sentido não do que é imaterial, mas patrimônio no sentido do que pode ser transferido. ferido. Gerações e gerações vão ser donas de uma torre de concreto. Parece um conto do Borges. A gente vai nascendo, vai morrendo, mas a hereditariedade vai passando, alguém vai ser sempre dono de uma torre de ferro, pedra e cimento. Agora tem essa coisa desse mau gosto do vidro. Tudo quanto é torre parece um um cara te olhando de raibã. Você não sabe se ele vai te morder ou te beijar. Porque você não vê o olho do cara. Ora, que mau gosto você esconder uma montanha com um espelho. Espelhos deveriam ser no máximo do tamanho daqueles que os portugueses trocavam com os índios quando chegou aqui. Eram aqueles espelhinhos pequenos do tamanho de um retrovisor. Ora, por falar em retrovisor, foram os portugueses que trouxeram essa ideia de cidade para cá. Eu fui cumprimentar o nosso reitor que é uma pessoa muito afável, acolhedora e bacana e eu quero declarar para vocês que eu espero que ele tenha o maior sucesso no projeto dele com vocês. O que ele disse é que os jesuítas gostariam de estender um olhar sobre a Pan-Amazônia e que a gente pudesse ter uma universidade para aprender com a Amazônia. É uma universidade amazônica, amazônida. Ora, a Amazônia ela é uma das dos lugares imaginários mais atraentes do planeta hoje. Ela parece uma passargada. Vamos embora para a Amazônia. Lá sou amigo de quem? Na Amazônia não tem rei. Na Amazônia não tem R? Tem R na Amazônia? Na Amazônia tem R? A Amazônia não tem R. E na Amazônia não tem lei. Porque senão você podia andar em qualquer lugar lá sem levar um cara armado junto com você para fazer sua segurança. Alguém diz que se você vai andar em algum lugar remoto da Amazônia é uma aventura perigosa. Você deveria ir armado. ou levar alguém armado com você. E o homem desarmado faz o quê? As pessoas que eu conheço na Amazônia eles vivem pelados. Eles não usam arma. Então eles estão fritos nesse novo tempo onde para andar na floresta você tem que estar armado. Eu acho que isso é uma ideia de guarda florestal. o guarda florestal até tem justificativa para ele levar alguma coisa para espantar um carapanã. Mas por que nós temos que andar armados na Amazônia? Será que é para a gente matar o povo que vive lá? Matar quem vai ver o povo que vive lá? Sumir com os corpos deles em algum igarapé? Eu estou fazendo um comentário para além dos trópicos com vocês. Mas ele invoca alguma primavera. Uma primavera onde a gente possa nos alegrar de compartilhar o território que nós vivemos sem fronteira, sem essa coisa desses muros duros. Nós celebramos quando a Europa derrubou aquele muro feio e nós nos admiramos quando os Estados Unidos queriam construir outro muro feio. muro é feio. A gente tinha que imprimir esse lema muro é feio. Há muito tempo atrás a indústria de tabaco botava foto de mulheres lindas fumando para dizer que era lindo fumar. Até que o Ziraldo fez uma charge que dizia que fumar era cafona. E as mulheres que são inteligentes olharam aquilo e falaram caramba que palhaçada pararam de fumar. que tal a gente dizer que muro é feio? Vamos ver essas pessoas param de fumar muro ou de furar muro. Então, gente, é por aí. Vamos conversar, né? Deixa eu tomar água ali, Tom. Eu, Tom. Obrigado. Eu vou ter palmas. Gente, vamos conversar com o Ailton, então? Vamos! Bora? Está aberto todo mundo. Quem quiser perguntar, por favor. Eu acho que a gente não precisa de um microfone, vocês podem tentar falar alto. E o Ailton... Ah, não, tem um microfone, estou vendo que tem um microfone ali. Quem quiser, por favor, fica à vontade. O Ailton quer conversar. Nós queremos conversar com você, Ailton. Aqui, ó. Oi, Ailton. Então, meu nome é Aline Saraiva e eu estou aqui mais como transmissora de mensagem porque a gente leu, eu e alguns alunos de graduação na disciplina da Ana Luísa Nobre, lemos o seu texto, né? Saio do pesadelo de concreto. E você teve assim, muitas perguntas, 13 no total, assim, só para o começo e 13, 13. 13 é bom. Mas, como eu sei que não podemos fazer todas, eu selecionei algumas dos alunos. A primeira delas é você vê a modernização tecnológica como progresso ou regresso na sociedade atual? Qual alternativa você julga tangível para um mundo tão imediato e globalizado? Essa pergunta foi da Laura Horowitz e Gabriela Manga. Todo mundo ouviu? essa pergunta, ela resume as outras 12. Porque ela é muito boa. Ela questiona o fato de alguém sugerir que essas estruturas que nós edificamos podem ser modificadas e que a gente não precisa insistir na tal disrupção, nessa coisa de toda hora inventar uma coisa nova. A gente já tem coisa demais inventada. O mundo está chapado de invenção. Alguém está louco pelo próximo iPhone? Pelo próximo Boeing? Pelo próximo foguete para ir para Marte? A menos que a gente fosse os Jetsons. Até parece que nós temos um DNA de Jetsons. A gente quer sair voando por aí em umas lambretas espaciais. Ora, é uma ideia totalmente futurista no mau sentido de que a gente tem que ter todo dia acordar com uma coisa nova inventada. Que maluquice é essa, gente? Sendo que tudo que é inventado na verdade é transformação de alguma coisa estável naquilo que nós chamamos de natureza. Tudo que é inventado é retirado de uma condição estável no que é natureza e transformado numa bugiganga que nós vamos consumir e que vai virar descarte. É por isso que dizem que nós já nos constituímos numa sociedade do descarte. a gente descarta tudo. A gente descarta o sapato, a gente descarta o telefone, a televisão, o carro, a casa, a gente descarta tudo de uma maneira tão voraz que não está sobrando quase nada ao nosso redor. Os rios, eu li uma notícia que os rios na Europa, a Europa está ficando sem os seus rios, inclusive porque alguns deles, além de estarem drogados, os outros estão secando. O fogo está se espalhando como nunca em várias regiões, queimando tudo em qualquer época do ano. Nós, aqui na América do Sul, estamos passando por uma escassez hídrica, como gostam os especialistas, que já deixou para trás o discurso dos comitês de bacia. Não tem um comitê de bacia que fica em pé no Brasil hoje. Estão todos tombados. E não foi o IFAM que tombou eles. Os comitês de bacia, aqueles comitês que a sociedade deveria opinar, deliberar sobre como fazer o uso das nossas águas, quem pode ter outorga, quem não pode, se o agronegócio pode pegar toda a nossa água do Tocantins e do Araguaia para bombar, ganhar dinheiro e dizer para a gente que o agro é pop. Então, o agro é pop, mas às suas custas. Tinha que completar o refrão. O agro é assim, tinha que dizer, o agro é pop, e embaixo tinha que às suas custas. Num país onde tem gente que fala que não quer mais imposto, a gente paga sem escolha, paga tudo. Então, as nossas águas, os nossos rios, quando eles não são apropriados pelas grandes gestoras de energia e de outras atividades econômicas, sem perguntar para a gente, é porque os comitês de bacia hidrográfica que foram instituídos pela nossa lei ambiental na década de 90 são ignorados solenemente. Quem controla e quem está dentro desses comitês são as empresas. As empresas mandam seus engenheiros ocupar os comitês e fazer de conta que eles são uma sociedade civil. Não é sacanagem com os engenheiros, não, eles têm que trabalhar, mas não precisavam substituir a gente como sociedade civil nos assentos que deveriam ser exclusivos de quem não é empregado de empresas que fazem o uso direto daquele bem, daquele recurso. Por exemplo, um cara que é das corporações florestais, ele não pode estar dentro de um conselho que vai deliberar sobre a porque aquilo é o emprego dele. Ele não vai querer diminuir a possibilidade da atividade econômica que dá dinheiro para ele continuar ganhando dinheiro. Então, esse tipo de tiro no pé, porque ele vai continuar ganhando dinheiro, só que o filho dele depois não vai ter água nem para tomar banho. Então, tem muita coisa que nós precisamos compartilhar com as novas gerações. imagina a minha alegria e o privilégio de estar falando com essa sua geração toda presente aqui. Eles estão ouvindo. Então, já respondi? Nós não precisamos de disrupção tecnológica porque nós chegamos a uma experiência no mundo hoje que os novos aportes tecnológicos não precisa ninguém trabalhar para eles acontecerem. a disrupção essa coisa chamada disrupção ela está implícita nos aparatos que chegaram ao século 21 e são reproduzidos aos milhares. Ninguém precisa inventar um novo aparelhinho ninguém precisa o novo aparelhinho se inventa ele se produz é como se ele tivesse ganhado a capacidade de reprodução semelhante àquela que a nossa mãe natureza nos proporcionou a maior parte inclusive porque os processos foram todos automatizados foram todos transformados em processos autocorretivos eles se corrigem se atualizam até o design eu encontrei um colega aqui que é professor de design o design também chegou a isso o design ele se ele se ele se dispara ele é disparado de dentro das suas próprias formas para outras soluções nós estamos então chapados de novidade a gente precisava ter um pouco de calma como diz a canção um pouco mais de alma e pensar se é esse mundo mesmo que nós queremos passar para quem vem imediatamente depois da gente a gente nem precisa ficar falando dos nossos netos porque esse apelo dos netos ele é muito manipulável né tem gente que fala ai os nossos netos é uma tremenda de uma mentira porque ele não está preocupado nem com ele mesmo né quem não ama a si mesmo não ama filho não ama neto não ama ninguém e se nós nos tornarmos uma sociedade tão hipócrita que só faz o elogio da vantagem da meritocracia da esperteza não faria não teria problema nenhum se o próximo evento climático do planeta nos levasse todo mundo para constituir humus para os lugares onde a gente vive adubo para a terra eu costumo dizer que o antropoceno foi o evento mais irresponsável que nós continuadamente conseguimos produzir as mudanças climáticas são a evidência que só as pessoas muito maldosas conseguem despistar e dizer não está tudo bem o extremo calor o frio extremo aquele urso enferrujado andando lá no polo norte você pergunta para o urso mas espera aí você não era branco mas está degelando tudo o urso está enferrujando então pode olhar aquele urso lindo está parecendo um cachorro abandonado nós abandonamos ele mas a gente tirou aquelas montanhas aquelas formações de gelo que ficaram milhares de anos lá a gente conseguiu tirar aquilo no século 20 da revolução industrial até agora a gente transfigurou o corpo da terra o corpo da terra teve uma primavera como se fosse uma primavera recorrente por talvez sei lá dois mil três mil anos muito mais em apenas cem anos a gente mutilou o corpo da terra eu nem sei se alguém olhar a terra de cima vai dizer que ela é um planeta azul porque ela está toda lanhada de todo tipo de intervenção que configura o antropoceno o antropoceno não é uma expressão da disciplina que você está vendo em sala de aula o antropoceno é o efeito da nossa pisada sobre a terra nós não aprendemos a pisar suavemente na terra mesmo as pessoas mais esbeltas pisam de salto alto e duro no corpo da terra nós precisamos aprender a pisar suavemente na terra se a gente não fizer isso a nossa cidade as nossas cidades vão continuar sendo o espelho da nossa psique quando você olha uma cidade dura e impessoal é porque você tem um lugar que vai ser obrigatoriamente habitada por gente de uma mente dura e impessoal nós precisamos pensar que a paisagem molda o tipo de humanidade que nós somos se a gente fizer essas paisagens que repele tudo o que é floresta que expulsa tudo o que nós achamos belo como que nós vamos viver melhor as nossas cidades não deveria ter rios tapados com placa de concreto as nossas cidades não deveriam continuar lançando os restos no corpo d'água o corpo d'água não é esgoto mas a gente precisa continuar conversando e eu quero ouvir outras incômodas perguntas de vocês então gente tem uma pergunta ali só porque eu esqueci de falar no começo depois que a gente terminar a conversa com o Ailton Krenak a gente vai caminhar até ali o nosso bosque estão todos e todas convidados para um café e para comer também umas empadinhas de jaca preparadas aqui pelo Pedro Lebon nosso professor que está à frente do projeto Mão da Jaca fala o seu nome por favor Oi estou me ouvindo? estou eu sou a Maria Eduarda e eu posso estar falando muita besteira mas eu entendo de certa forma que tipo a construção das cidades elas influenciam diretamente nas relações sociais que a gente tem e eu queria saber como que essa nova forma de construir de uma forma talvez mais efêmera e mais próxima de como a gente mesmo vive pode mudar a sociedade as relações que a gente tem enfim eu queria saber o que você acha disso que bom que você já adiantou bastante o termo da minha resposta pois nós vamos ser outra sociedade de acordo com o tipo de cidade que nós projetamos e habitamos as cidades elas são um espelho de quem nós somos eu mencionei quando eu fui ao Japão que eu vi aquelas casas aquela arquitetura gentil dos japoneses mas eu não posso eu não posso me omitir de dizer para vocês que eu voltei lá 20 anos depois e eles tinham enchido o centro de Tóquio de torres eles estavam concorrendo com Nova York então os japoneses também caíram no conto do vigário e construíram suas torres arranha-céu eles não conseguiram se manter fiel a sua própria sabedoria milenar porque eles tem templos lá em Kyoto que foi feito há 3 mil anos atrás com bambu mas eles se renderam ao charme e a esse apelo do ferro concreto e cimento e começaram a fazer também torres a questão é que lá tem terremoto e eles tiveram que aprender a dançar na chuva com suas arquiteturas de torre as torres deles devem ser menos duras do que as nossas porque afinal de contas se a gente tiver um terremoto aqui essas placas tudo caem em cima da gente não sei quanto precisa tremer para isso tudo cair em cima da gente de certa maneira a primavera nos trópicos ela é oportuna também para a gente pensar nisso que tipo de cidade nós podemos habitar nos trópicos que se tornem socialmente justas mais acolhedoras e que não segrega tanto e nem induz a essa separação que existe entre nós quase que praticamente ao tempo em que nós expandimos ao tempo em que nós saímos de uma população de 10 milhões para 50 milhões para 80 milhões para 200 milhões nós estamos aumentando 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 a nossa população e esticando 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 as nossas cidades e encostando uma cidade na outra e formando metrópoles megalópolis e tudo a gente está fazendo isso como se a gente fosse uma coisa descontrolada incontrolável descontrolada e também sobre a qual nós não temos capacidade de refletir eu estou convidando a vocês não propondo uma solução mas convidando a refletir sobre como podemos pensar outros modos de habitar que não seja tão frustrante quanto esse que mata os rios nos segrega e nos deixa com a sensação de que a gente fez uma escolha errada obrigado para você mais uma pergunta mas acho que tem gente que não tem pergunta lá do tribunal tá temos aqui uma pergunta e tem também sua aqui também e aqui quatro pelo que eu vi o microfone está aí tem ali também pode passar por favor posso falar? pode claro então a gente é quase uma pergunta em conjunto aqui com relação a nossa perspectiva de visão daqui assistindo a sua fala você falou um pouco sobre essa questão da ocupação desse espaço aqui durante a sua fala que é um espaço que é bastante homogêneo com relação às pessoas que estão aqui e olhando aqui a gente está tendo uma discussão sobre a possibilidade de pensar arquitetura a partir de cosmologias indígenas e um edifício em homenagem ao povo alemão então a gente questiona bastante sobre quem entra e a possibilidade de uma arquitetura mais inclusiva de pensar também uma mudança nessa segregação né então acho que eu queria ouvir um pouco a sua fala nesse sentido como é seu nome Valéria Obrigado Valéria Olha Valéria a possibilidade de a gente se transformar de nos transformarmos ela é constituída exatamente da nossa constatação de que nós precisamos mudar quando a gente sente que precisa mudar já está instalada a capacidade para essa transformação se nós nos incomodamos com essas estruturas nós já estamos fazendo o meio caminho então vamos fazer a parte do caminho daqui para frente agora que é pensar que tipo de resposta que nós podemos dar ao mesmo tempo ao desafio urbanístico mas também ao desafio da presença e da participação mais plural da nossa formação se nós não somos todos tão parecidos assim talvez a gente devesse ampliar essa diversidade ao ponto dela refletir as nossas necessidades mais geral as vezes eu me encontro com grupos de pessoas andando pela cidade ou mesmo vivendo na cidade e eles se sentem refugiados na cidade refugiados a gente não deveria viver como refugiados nós já temos o desafio de enfrentar o problema das migrações dos refugiados ambientais a gente não precisava ter uma ação voluntária de produzir essa experiência dentro de casa então quando eu vejo por exemplo lá em São Paulo tem uma comunidade de aproximadamente quatro mil indígenas da etnia Pancararu eles vivem no Real Parque talvez vocês não saibam que isso é o Morumbi lá em São Paulo então eles são uma espécie de um enclave a expressão dentro daquele organismo que é o Morumbi tem ali o Real Parque que é que é como se fosse uma nave que desceu com quatro mil indígenas e pousou no meio daquela coisa eles são estranhos ali tudo ali é contra eles tudo ali é estranho quando houve a pandemia eles não podiam receber o atendimento lá dentro porque eles não eram dali e nós temos nas nossas metrópoles milhões de pessoas que não são dali quanta gente será que habita essa cidade maravilhosa que se sente que sente que não é dali ora não tem coisa mais sem graça passar uma vida num lugar onde você não é dali e quando nascem os filhos quando tem duas três gerações de pessoas que não são dali o pensamento colonial vai dizer ah mas a gente aprende a ser dali porque nós nos acomodamos com a colonialidade como se fosse um modo de vida nós não somos obrigado a encaixar na nossa perspectiva de existência a narrativa colonial a narrativa colonial justifica qualquer coisa você traz gente da África escraviza depois integra depois da cota depois põe no meio põe do lado põe de cima então assim dane-se você se vira então assim na nossa perspectiva ampla social nós nos acomodamos com a ideia de que cada um vai se virar que podia ser de outra maneira é se nós tivemos um período da colônia em que a gente podia decidir pouco sobre o que nós éramos agora nós estamos num tempo em que a gente pode decidir pelo menos um pouquinho mais do que nós queremos ser ou então a gente continua reproduzindo esse pesadelo integracionista racista sexista eu ia falar tropicalista mas não dá é isso por favor vamos fazer de duas em duas agora faz você e depois isso você que está aqui levantando a mão casaco verde por favor fala seu nome é professor Ailton meu nome é Marcos eu sou ex-aluno aqui da PUC a minha pergunta é a seguinte nós nos acostumamos ao conforto das cidades nós nos acostumamos aos muros nós nos acostumamos à vida moderna ao mercado a receber as mercadorias em casa nós estamos viciados nisso o que que a gente pode fazer pra tentar assim se desintoxicar desse modo de vida colonizador que o senhor acabou de falar vamos emendar mais uma pergunta passa por favor o microfone pra ela aqui na frente isso obrigado olá fala o seu nome por favor Giovanna prazer sou aluno de graduação de direito então me interessei muito eu só falo do antropoceno até porque a gente tem aula sobre isso inclusive minha professora tá aqui mas eu fiquei muito interessada pela ideia da possibilidade de uma florestania não da cidadania e muito na verdade parecido com a pergunta dele era a pergunta o dele eu acho que é o micro que eu gostaria de perguntar do macro como que no macro nós podemos sair da cidadania e realmente ir para uma florestania de um modo mais prático não só algo mais individual mas algo realmente para abraçar as outras espécies que não sejam especialmente a humana aqui é Hilton duas ou três mais uma foram duas qual é mesmo o seu nome? Giovanna Giovanna o Marcos e Giovanna agora que nós estamos formando duplas eu vou ver como que a gente vai se sair Marcos nós nos acostumamos na verdade ele não é tão tão inexorável nós fomos induzidos muitos de nós assumem a responsabilidade por essa coisa toda que nós estamos nos tornando mas não temos a capacidade crítica de olhar como que isso é produzido nós somos uma sociedade produzida nós não somos autogestionados nós somos produzidos nós somos induzidos as pessoas aprenderam a ficar confortáveis na cidade porque tem uma narrativa que diz que ele tem que ficar naquele lugar e ele foi também induzido a um certo uma certa forma de organizar o consumo habitar comer tudo produzido por um complexo que é basicamente mantido pelas corporações que durante a pandemia gostaria que a gente tivesse aprendido a ficar mesmo pregado dentro de casa colado numa tela e comendo iFood então assim é uma coisa assim de nos tornar idiotas se a gente aceitar essa contínua domesticação nós vamos ficar realmente incapacitados de transformar isso de experimentar outra realidade a possibilidade de nós fazermos uma transição desse lugar de cidadania que está sendo evacuado para um lugar de florestania eu estou citando o Pepe Mojica o Pepe Mojica ele diz que o mundo não quer cidadania o mundo quer consumidor o mundo no sentido de mercado o mercado não quer um cidadão ele quer um cliente não tem pessoa mais adulada do que o cliente você chega numa loja para comprar desde uma caixa de fósforo até um avião na hora que você é o cliente eles te dão um cafezinho te dão um beijinho e depois tchau a história é essa meu adorável idiota cliente você é o cliente preferencial então assim ser o cliente preferencial é como ser uma espécie de idiota total tem aquele sabão que lava mais branco branco total e tem o outro que é idiota total quando você passar na calçada de um shopping alguém te agarrar desconfia eles estarão te tratando como um cliente e se tiver algum parlamentar aqui eu ia propor a ele que criasse um projeto para que tornasse bullying o tratamento como cliente quando te tratar como cliente você chama o sei lá o vigilante rodoviário diga que você está sendo ofendido aquela cara de o que que o senhor quer mas é uma cara que você não oferece para a pessoa que está enrolada no cobertor na calçada você só oferece para o cara que tem um cartão do banco então é muita cretinice esse tipo de habitar a cidade é habitar errado a cidade esse tipo de cidadania do cliente e do consumidor ele está sendo digamos ele está sendo evacuado pelo mercado onde uma pessoa um sujeito que quer se comportar como cidadão ele vai ser descartável mas se ele quiser fazer a opção cliente pronto bingo isso é importante pensar gente aqui está cheio de jovens aqui eles sabem a diferença em ser tratado no seu sentido como pessoa e ser tratado como um cliente né eu não estou numa sala do dentista para ser tratado como cliente eu quero ser tratado como cidadão em qualquer situação então assim essa espécie essa falta de noção né dos mesmos procedimentos que uma corporação se propicia nas relações internas da empresa eles querem passar isso para nossa convivência cotidiana o comportamento corporativo ele deixou de ser uma condição para quem ganha salário da empresa e passou a ser uma condição para todos nós todo mundo tem que ser tratado como um pateta corporativo eu não sei se vocês gostam da cultura corporativa mas eu acho que por trás da pergunta do Marcos está a cultura corporativa que acha que nós não temos saída que nós vamos ter que viver nessas cidades que nós vamos ter que consumir esse bagulho que eles vendem para a gente e que nós vamos ter que nos acostumar como se fosse uma espécie assim de destino né então isso não é destino não existe esse papo a gente pode mudar tudo isso devemos cambiar eu não sei a cantiga inteira mas tem uma canção que fala que podemos cambiar podemos cambiar Giovana a a transição cidade-floresta não é uma ruptura a transição cidade-floresta ela começou a ser feita em vários lugares mas aqui no Rio tem uma amiga minha cadê a minha amiguinha estou sem óculos tem tem uma turma aqui no Rio que começou antes da pandemia a fazer a ocupação de alguns canteiros cultivando e coletando as punk as plantas alimentícias não convencional estavam expandindo essa experiência Alice oh Alice 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 vem cá Alice aí achamos a Alice quando a Alice junto com a turma que ela conseguiu reunir começaram a fazer essa incômoda presença no corpo duro da cidade a cidade se tornou um lugar comestível você podia comer em qualquer canteiro você não precisava ficar apavorado essa querida aqui é a Alice alguns de vocês já conhecem ela licença oi gente boa gente floresta boa tarde boa tarde estou de surpresa aqui um pouco nervosa e o trabalho com as flores com as comidas com os canteiros as cidades podem e são produtivas na verdade já são né a gente não conhece essas espécies a gente vou deixar aqui também tem isso tá e você estava falando do jardim de chuva o jardim de chuva acho que né público daqui quem conhece essa tecnologia quem não conhece ainda acredito acredito que seja totalmente acessível para vocês conhecerem e é basicamente esse lugar da gente colocar o universo natural enquanto mestre e as punk né que são essas plantas alimentícias não convencionais que é um nome totalmente recente para um conhecimento que não é recente que é ancestral e que foi cuidado por todas as pessoas que mantiveram ele né vivo e acessível para a gente então elas falam de tudo aquilo que a gente pode comer e a gente não come hoje em dia por não ter acesso a esse conhecimento então só que no campus de vocês da PUC né a quantidade de espécies frutíferas né a jaca sendo uma delas maravilhosamente aproveitada pelo pessoal do mão na jaca e sendo essa potência de alimento e a jaca é uma espécie que se deu muito bem aqui no nosso clima Mata Atlântica não necessariamente é daqui agora se a gente fosse olhar só para as espécies da Mata Atlântica que vocês tem aqui só as mirtáceas nesse campo né as espécies diferentes de pitanga de grumichamas de cerejas de né dá para falar mais de 10 espécies só de mirtáceas aqui cabeludinhas que tem vocês tem aqui e ao mesmo tempo a gente se quer tomar um suco de alguma fruta mais in natura a gente vai encontrar framboesa a gente vai encontrar morangos e a gente fala que pitanga é delicada para ser comercializada e assim a gente consegue comercializar framboesas da Califórnia framboesas do Chile framboesa é uma frutinha delicada então a gente sabe que não é falta de possibilidade não é falta de existência dessas espécies é simplesmente falta de interesse de conhecimento da gente saber escutar quem sabe quem sabe reconhecer essas espécies saber valorizar para além do universo acadêmico tendo essa noção de que o nome punk que precisa ser popularizado e que é maravilhoso a gente poder brincar com isso é um termo que veio do universo acadêmico então quem conhece essas plantas elas não vão não vão ser reconhecidas como punk nos seus ambientes no campo então saber contextualizar também o que a gente está falando porque as cidades elas não só podem ser como elas precisam enquanto seres humanos se acumulando nesses espaços a gente precisa torná-los produtivos e pode fazer isso produzindo comida e cuidando desses espaços cuidando cultivando o sol cultivando comida tem muita possibilidade gente não tenho dúvida disso você tem uma balança eu entendi agora assim o avô o avô da Alice pai não avô pai eu conheço os netos dele bom eu conheço o pai dela e os netos do pai dela mas ela é a filha ela é ela é filha do Diduche então alguns de vocês conhecem Alice o pessoal mais antigo conhece e alguns mais novos também bom o Diduche era um desses camaradas que construía cidades até que ele descobriu que era mais interessante construir barcos e navegar e um amigo querido eu fico muito feliz de ver essa menina que eu conheci quando era pequenininha andando com o pai dela com os tios dela agora conhecendo essa cidade a ponto de localizar em vários bairros da cidade lugares onde você pode fazer coleta de plantas alimentícias coleta não só de plantas alimentícias mas também um reconhecimento de territórios onde comunidades humanas compartilham com essas plantas uma experiência rica uma experiência de prosperidade onde a cidade ganha outro relevo é sobre isso Giovana que nós estamos pensando que a transição da cidade da cidadania para a florestania ela não precisa ser uma ruptura ela pode ser uma viagem de conhecimento pode ser uma experiência de sair de si e olhar para a janela e depois pular a janela então nós vamos começar um exercício basicamente de olhar a janela depois nós vamos pular a janela furar os muros da cidade ele implica numa disposição amorosa com quem está ao nosso redor seja humanos ou não humanos experimentar essa condição insegura de estar vivo porque a condição de estar vivo não deveria ser segura a condição de estar vivo deveria nos manter sempre em estado de euforia de contentamento porque a vida é uma dança cósmica e ela não pode ser encaixotada Ailton disse que aguenta mais umas perguntas olha só vamos fazer mais duas ou três perguntas no máximo e depois a gente vai tomar um cafezinho com o Ailton lá no bosque eu queria também lembrar que nós deixamos aqui coladas em algumas das colunas do pilotis uns papéis em grande formato e a gente convida a todos e a todas e a todes para deixarem registradas as suas ideias para adiar o fim do mundo depois a gente vai recolher isso quem sabe deixar nas paredes aqui da nossa universidade enquanto existirem paredes você qual o seu nome? pega o microfone pede por favor o microfone tem aqui você quer fazer uma pergunta? então você você e depois mais uma pergunta tem uma aqui na frente e tem uma muito rápida aqui e também tem outra aqui tá, um segundo eu não para não esquecer como o nosso departamento está completando 20 anos eu só queria lembrar que muita gente trabalhou muitas pessoas para que a gente estivesse aqui nessa festa linda algumas delas deixaram a gente e eu sinto muita falta delas e algumas delas falavam muito dos temas que o Ailton está levantando aqui a Verazan que é alguém que se preocupava demais com a condição das populações refugiadas ela ia adorar estar aqui e o Fernando Betinho que eu vejo que tinha um olhar incrível para ficar aqui pessoas que a a Covid levou mas estão aqui com a gente deixaram sua marca por favor você primeiro boa tarde me chamo Gabriel sou de Ciências Sociais e um ponto que você comentou que me chamou muito a atenção é a questão de que a cidade precisa se renovar para ser um espaço inclusive não só para os humanos mas para as outras espécies que habitam o mundo com a gente eu queria perguntar um pouco mais sobre quais os papéis possibilidades e ensinamentos que as outras espécies não humanas acho que desde os animais aos fungos as bactérias e a enfim a natureza no geral integrada esse novo tipo de cidade quais possibilidades eles podem oferecer para a gente você quer que eu repita a pergunta ah ok não eu estava falando sobre me chamou a atenção o fato de você falar da questão das outras espécies na cidade e que a cidade precisa ser um lugar inclusive não só para os humanos mas para as outras espécies que habitam o planeta com a gente e aí eu queria perguntar mais especificamente quais possibilidades ensinamentos e papéis você consegue enxergar para as outras espécies nesse novo horizonte de cidade que a gente está tentando imaginar boa tarde meu nome é Júlia boa tarde eu queria saber indo também um pouco mais aproxima um pouquinho o microfone assim indo um pouco também um pouco mais para o papel da narrativa você em ideias para adiar o fim do mundo diz que se nós pudermos contar sempre mais uma história nós vamos estar adiando sempre o fim do mundo e eu queria saber qual o papel da floresta nessas narrativas novas para adiar o fim do mundo obrigado podemos fazer mais uma ou a gente faz essas duas e depois faz mais não é melhor né eu vou diminuir a resposta Gabriel a pergunta do Gabriel sobre a importância da gente mudar o modo de operar das cidades em favor não só dos humanos mas também dos não humanos já que nós mencionamos esse nosso essa nossa centralidade do humano que elegeu a cidade como modo de habitar os outros não os outros que não são humanos ou são expulsos ou aniquilados e o Gabriel pergunta qual a importância o que o que nós podemos aprender com tudo isso que nós excluímos os não humanos as espécies não humanas eu diria Gabriel que nós podíamos aprender sociabilidade nós podíamos aprender a ser sociais as abelhas os pássaros tudo mais que a gente vê e não vê que a gente expulsou desses lugares planos que nós estamos habitando eles constituem comunidades e os humanos estão perdendo a capacidade da experiência de ser comum de viver em comunidade os humanos estão perdendo a capacidade de constituir comunidades no nosso país no Brasil América do Sul só constituem coletivos com a qualidade de comum de comunidade os quilombolas os indígenas algumas comunidades tradicionais os caissaras o resto da população é impedida de viver uma experiência coletiva porque a experiência coletiva ela é estigmatizada e é observada pela sociedade de consumo de mercado como um defeito é nessa condição que se constitui as comunidades pobres do nosso país que são chamados de favelados elas estão nessa condição na condição de não produtivos dessa sociedade ativamente capitalista e que acha que você tem que existir para produzir se você não estiver no fluxo produzindo 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 você não não tem direitos iguais você tem que ser uma máquina de produzir coisas para você participar dessa sociedade competitiva meritocrática e que elege mesmo a competição como modo de vida para os mais jovens isso é uma violência horrorosa porque não deixa sequer eles olharem para o lado e escolher se querem pular pela janela não tem janela tem essa educação bancária como diz o mestre Paulo Freire que é de ensinar os nossos jovens a apertar botão então nós precisamos escapar da educação bancária nós precisamos abrir para outras perspectivas nós temos que ser capaz de reagir quando alguém diz que quer criar uma escola sem partido essa babaquice precisamos dar oportunidade para aquelas pessoas que aportam no planeta como novidade e que nós chamamos de infância revelarem a novidade que trouxeram o mundo antes da gente chapar essa criança de ideias a infância não deveria ser um lugar para a gente formatar pessoas a infância deveria ser um lugar para nós adultos aprendermos com as crianças como habitar esse mundo é isso gente acho que a gente vai fazer mais duas perguntas se vocês estiverem de acordo e a gente caminha então para tomar um café com a Ailton no nosso bosque e comer empadas só tem 40 então dividir vamos dividir as empadas de jaca também queria aproveitar a gente e agradecer muita gente contribuiu para esse lindo evento e eu não posso deixar de agradecer Ana Luísa Nobre Marcelo Mota Fernanda Alves Mariana Vieira Robério Pedro e tanta gente o departamento se mobilizou para a gente fazer esse lindo evento obrigado a todas e a todos vocês seria impossível então a gente tem uma pergunta aqui não é uma pergunta é um apelo Oi boa tarde gratidão é o seguinte quando ela Alice falou sobre as várias possibilidades que existem eu não sei se tem jornalistas aqui ou pessoas que trabalham com comunicação mas eu queria fazer um apelo assim eu não sei se vocês conhecem o conceito de psicologia positiva na realidade é uma mudança de foco de abordagem de ter um olhar voltado para o positivo para o que é bom na gente para as nossas virtudes ao invés de olhar para a doença para a patologia isso está acontecendo na medicina de uma forma geral então eu queria fazer um apelo para os jornalistas para fazer é uma analogia e é pensar num jornalismo positivo porque eu estou circulando em espaços que estão trabalhando já para salvar a vida e esse planeta e tem muita coisa acontecendo tem muita gente fazendo muita coisa muito bonita e tem um movimento crescente grande e a gente precisa falar sobre isso para estimular da esperança era isso que eu queria falar então jornalistas pelo amor de Deus obrigado obrigado olá amigo Ailton maravilha Bruno mostra para eles vou mostrar primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui a gente tem um ser iluminado entre nós então a gente tem que agradecer muito essa presença sua aqui com a gente e comentar um pouco também que a gente conversou muito durante esse período de pandemia principalmente 2020 sobre uma ideia que é um caminho impossível a partir de tantos desafios que você apontou a gente tem alguns caminhos sendo trilhados algumas inspirações e aproveitando que o Ailton sempre vem como um sopro de inspiração para a gente eu queria que você falasse um pouco para o pessoal dessa ideia do bem viver aproveitando o livrinho do Caminhos para a Cultura do Bem Viver que foi a partir de uma conversa que a gente teve no período de pandemia com alunos da Escola Parque alguns alunos aqui da PUC também da Biologia com o professor Henrique que está por aí Henrique Rajão e a gente fez essa conversa primeiro uma live o que era possível Ailton em 2020 e ela virou uma publicação Caminhos para a Cultura do Bem Viver em que o Ailton fala sobre essa ideia sobre esse caminho impossível eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse essa inspiração do Bem Viver Ailton obrigado querido Bruno olha eu juro que eu pensei que ele ia falar o que era esse livrinho tem que botar uma lente Caminhos para a Cultura do Bem Viver foram encontros conversas que nós tivemos com os integrantes do projeto que esse meu amigo trabalha há muito tempo com os estudantes da rede que ele integra como nós já estendemos muito a nossa conversa e só tem 40 bolachas eu vou ler um trecho que está aqui debaixo dessa ilustração bonita que diz esse modo de estar na terra tem a ver com a cosmovisão constituída pela vida das pessoas e de todos os outros seres que compartilham o ar com a gente que bebem água com a gente e que pisam nessa terra como nós todos o Bem Viver pode ser a difícil experiência de manter um equilíbrio entre o que nós podemos obter da vida da natureza e o que nós podemos devolver o que nós podemos obter e o que nós podemos devolver Bruno como é que eles fazem para ler achar pedir ver esse livrinho ele está pessoal a ideia desse livrinho aqui é circular por escolas universidades por toda a comunidade desde que a gente conversou era essa intenção e o Ailton comentou na época que era importante a gente espalhar essa semente por aí do Bem Viver e ele está disponível aí circulando online Caminhos para a Cultura do Bem Viver e esse livrinho aqui representa são as palavras que ele leu são as palavras dele a partir dessa conversa que a gente teve que ele fala sobre a ideia de natureza a terra como organismo vivo a educação e o Bem Viver comenta sobre a pandemia também porque esse livro surgiu no auge da pandemia em 2020 então foi eu espero que vocês se inspirem quem tiver interesse tem o contato com esse com esse livrinho porque são as palavras desse ser iluminado aqui como eu falei entre nós mais uma vez retornando aqui ainda sobre a primavera nos trópicos como nós vamos nós fomos convidados uma amostra grátis de nós a experimentar o bolinho vai ser uma amostra grátis de nós todos que vai comer o bolinho inverteu o sentido geralmente eles davam uma amostra grátis para todos nós agora nós somos uma amostra grátis e me disseram que esse evento ele está surgindo de uma ação feita aqui no campus dessa universidade para alertar sobre a ocorrência de uma espécie exótica dentro dessa formação vegetal que tem aqui que é a jaca e eu gosto muito de observar as coisas de uma perspectiva humorada do humor aí eu pensei bom se existe alguém sugerindo que a jaca é exótica quem não é exótico nesse país se a gente fosse moralista a gente ia dizer que nós íamos acabar com tudo que é erótico porque o exótico está por todo lado ora se a jaca é exótica o que que nós vamos fazer com o coco da Bahia o que nós vamos fazer com uma lista imensa de espécies que vieram a manga por exemplo gente vocês acham que a manga é tupiniquim então a maior parte daquela lista de frutas que você chega lá na feira e fala me dá um suco não é daqui a exceção talvez do guaraná da pitanga dessas coisas deliciosas que falamos já aqui então a gente não pode ficar dando muita corda para um tipo de preconceito vegetal a gente já tem tanto preconceito animal vamos evitar o preconceito vegetal e ora se nós temos uma espécie que é comestível que é abundante tanta gente passando fome será que dava para fazer alguma equação entre abundância e a fome eu me lembro que a Bela Gil estava dando uma receita que incluía um item chamado carne de jaca você não precisa ser vegano carne de jaca aí o cara falou não você não precisa ser vegano basta não ser burro o Chico fez um desenho ele queria muito te entregar vem Chico o Chico fez um desenho ele queria muito te entregar vem Chico olha lá o Chico vai chico e Aplausos 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 E aラ Aplausos 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 O Chico escreveu aqui, mito da criação. O mito da criação ilustra essa narrativa com floresta, uma certa arquitetura que ele imagina que pode orientar o que a gente vem a ser cidade. Seria florecidade, floresta cidade. Esse é o mito que o Chico trouxe para nós. Obrigado, Chico. Gente, mais uma vez então, muito obrigado a todas, a todas e a todos. Vamos tomar agora um café, dividir as empadas de jaca. Muito obrigado e viva a Hilton Krenner aqui! Aplausos Aplausos